Olha, atenção, já está rolando a live, está tudo meio, está uma dificuldade fazer essa peça nessa época, por causa, sei lá, essa época é difícil, por exemplo, juntar com regularidade o número que seria do tamanho da peça, é muito difícil por enquanto, então está nessa coisa que nós estamos todos boiando, esperando o Godot e tem que deixar de esperar um pouco e para isso a gente vai fazer a peça, vai mostrar esse estado de espera, que é um estado lá de Bagdá, é um estado terrível, mas ao mesmo tempo ela é muito cômico, porque a gente fica muito ridículo nessas épocas, quando a gente fica esperando alguma coisa, a gente está esperando uma salvação da situação que a gente está enrolado, mas a gente vai ficando enrolado e isso que está acontecendo na peça do Samuel Beckett, que é uma comédia que eu já tive a oportunidade de fazer em 2001, numa versão que eu seguia diretamente o Beckett, descobri, que é tudo, e virou realmente o que ela é, uma peça, uma palhaçada tragicômica, o Beckett escreveu uma peça para palhaço, geralmente no começo era feita assim metafísica, esperando Godot, quem será Godot, é Deus, é isso, é aquilo, toda uma metafísica, e os atores também interpretavam de uma maneira assim, mas até que o Beckett resolveu ele mesmo ir para a Alemanha, fazer uma versão dele e provar que ele tinha feito uma comédia, uma tragicomédia de palhaço, para palhaço, e eu consegui isso em 2001, porque eu li toda a encenação dele, que tem num livro tantão em inglês, sobre tudo que existe sobre Godot, e aí eu consegui fazer essa comédia com o Celton Mello, deu um show fazendo com o Vladimir, e a peça é uma peça extraordinária, que já foi interpretada de milhares de maneiras, Cacilda Berker, que vai fazer 100 anos no ano que vem, fez essa peça com o Valmor Chagas, então a versão do Flávio Rangel exprimiu um pouco esse desespero da falta de comunicação dela, com a grande paixão dela, não foi muito bom, eu vou dar essa parte, eu acho que eu consegui acertar em 2001, vamos ver agora se a gente consegue, está difícil, e é impossível ensaiar, porque tem que ensaiar com todos, porque praticamente tem uma parte da cena que é Vladimir e Estragão, começo e no fim, e a outra parte que é com todos, com o Pozo, que o Pascoal faz, que traz amarrado um palhaço, um knuck, como ele chama, que é exatamente um dos papéis mais difíceis da peça, mas um dos papéis mais cubiçados pelos grandes atores, o próprio Polanski fez, é diretor lá, mas ele fez na França um papel, que é um papel muito cubiçado, é um papel muito lindo, muito complexo. Oh, meus amigos, fale mais de Godot do que as outras coisas. Merda! Vamos começar? Yes. Vamos bater? Puxa aqui. Todo mundo! Merda! Merda, merda! Começa assim, aí vem um longo silêncio, aí vem um texto, que deve ser muito rápido, aí ele vai fazer alguma coisa assim, o que precisamos, aí ele vai tomar uma decisão, o que precisamos é bem forte. É sair daqui, é abandonar Godot, um subtexto assim, aí vem a dor. Repete, repete, repete. A gente precisa... O que precisamos, o que a gente precisa, não, é o que a gente precisa. Não, é o que a gente precisa. O que a gente precisa... O que a gente precisa é abandonar Godot, esquecer, sair daqui, embora de vez. Pensa uma coisa, uma motivação forte. O que a gente precisa... Ai! Ele não consegue dizer. Então, vamos continuar aqui a leitura, por favor. Já vamos nós de novo. Já vamos nós de novo. Adêu. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Adêu. Ei, ei, ei. Agora vocês têm um pouco de paciência e me ouço, não. Não. Pera um pouquinho, eu acho que vocês deviam estar, depois que ele vai embora, tudo bem que vocês possam passar lá, mas vocês descem, ficam um do lado do outro, não, ele vai embora, não fica mais longe, ó, um do lado do outro, fica na extremidade da tábua, aqui, e ele lá, diz adeus, então. Adeus! O que você está fazendo? Você não vai querer se comparar com Cristo, toda a minha vida me comparei a ele. Marcelo, ele vai, ele vai olhando para o céu, assim, você fica apássimo, porque ele está fazendo o papel do Cristo, é sublime essa cena, filma todo o tempo ele, essa caminhada de Cristo, filma todo ele de frente. O que você está fazendo? Olhando a branquela, fálida de cansaço. Não, com o teu sapato. Deixo aqui. Um outro vai chegar, um outro igual a mim, mas com o pé menor. E meu sapato vai deixar ele muito feliz. Mas você não pode andar descalço. Jesus andou. Jesus, você não vai querer se comparar a Cristo Toda minha vida me comparei a Ele Mas lá onde Ele viveu era gostoso, fazia calor E aqui não é gostoso A única diferença é que lá eles se ficavam muito mais rápido Será? O que é isso? Eu queria ler para vocês cada parte, cada beat. Vladimir, segundo ato, primeiro beat, dia seguinte, mesma hora, mesmo lugar, sapato de estragão, unidos nas pontas separadas, chapéu de look, está faltando chapéu de look, porque eu acho que nessa sequência ele está sobretudo preocupado com o estragão, com a demora do estragão, tanto que ele vai cantar a música do cachorrinho pensando no estragão. Segundo beat, dia seguinte, mesma hora, mesmo lugar, Vladimir olha a árvore por um longo tempo, pensa em outro, entre outras coisas também, no enforcamento tentado pelos dois. Então você vai olhar para aquele galho, lá de cima, lá de fora. Eu acho que a atuação vocês estão fazendo muito som entre vocês, entendeu? Eu acho que não estão fazendo com espaço, nem com as câmeras, sabe? É até difícil até acompanhar, porque fica até uma coisa assim, jamais que atrapalha, né? A gente ouve muito mal. Aí, vocês estão, só vocês dois assim, vocês não estão no mundo, parece. Você tem que estar comunicativo. Não pode fazer só entre duas pessoas. Teatro, cinema, qualquer coisa é sempre para alguém, para um outro. E está faltando esse outro. Esse outro está ligado a sentir a paisagem, tudo, a luz, né? Eu acho que está muito fechadinho assim. E se vocês pudessem falar um pouquinho mais alto, porque tem muito diálogo que se perde. Vão bater? Vão bater? Marcelo! Você aqui de novo! Você aqui de novo, finalmente! Eu sou amaldiçoado! Onde você estava? Eu pensei que você tivesse ido embora para sempre. Eu fui até a beira do abismo. Eles estão vindo. Quem? Não sei. Quando? Não sei. É Godô! É Godô! Estamos salvos! Vamos lá encontrar com ele! Godô! Godô, volta! Você aqui de novo? Finalmente! Eu estou no inferno! Eles estão vindo de lá também! Estamos cercados! Imbecil! Imbecil! Aí não tem saída! Espera! Foge por aí! Vai! O que? Você não quer? Espera! Só resta uma saída! Desaparecer! Mas vamos repetir isso! Isso depende da situação! A situação é que vocês estão cercados! E ele vem anunciado! É assim como ele diz no começo! Eu sou um... O que? Amaldiçoado! Amaldiçoado! Ele diz... O que que ele diz? Estou no inferno! Entende? É desesperador! Espera aí! Atenção! Me ouve! Me ouve! Me ouve! Me ouve! Me ouve! Não! Não faz pose! Me ouve! Ó! Você... Cai nos braços dele! Aí você tem uma fala! Qual é a primeira? Eu sou um amaldiçoado! Tipo, eu sou uma fracassada! Eu sou um amaldiçoado! Eu fui até a beira do abismo! Olha! Eles vêm vindo! A Bíblia é outra fala forte! Eles vêm vindo! Aí vai pra lá! Não, mas é do bom! Porque geralmente ele chega abraço e ele fala tudo correndo! E ele não explicita o que está acontecendo! Que ele se põe nesse corpo e nesse corpo depois ele fala coisas muito concretas! A macrocena é aquela que leva a eles ficarem cercados! É muito bonito você ali parado dizendo gogô! Tem que ver uma coisa de Orson Welles! Vocês estão implicando comigo hoje! Não sei o que houve! Nada a fazer! Nada a fazer! Nada a fazer! É que você tira o ar do fazer! Nada a fazer! Nada a fazer! Nada a fazer! Então eu posso fazer o ar! Nada a fazer! Nada a fazer! Pode tirar o ar! Nada a fazer! Nada a fazer! Mas aí é que eu perde o ar no final! Nada a fazer! Nada a fazer! Aí ele cai! Me leva a base! Nada a fazer! Nada a fazer! Nada a fazer! Se eu fizer bem carioca! Fala! Nada a fazer! 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 Nada a fazer! Fazer! Faz paulista! Ele fala normal! Nada a fazer! A intenção de me ouve. Guarda agora também. Peraí, me ouve. Silêncio sagrado. Vão matar, eles entram. Aí vocês, você deixa cair a cenoura, aí vocês vão se esconder, mas volta duas vezes para pegar a cenoura e depois o quê? Vocês dois, vocês falam para a câmara. Essa é a segunda metade. Mas eu uso, você está com um pau na mão, não adianta resistir. Não, você está morrendo já. Não, não. Enquanto você estiver com isso, cara, não adianta resistir. Entra em cena falando com o público e o pedaço de cenoura. Logo depois que vocês ouvirem a deixa. Quer matar? Aí quando vocês entram, ele assusta e deixa cair a cenoura. Não, é a cenoura primeiro e depois o sapato. O contra-regra vai abrir a porta logo que ele quer matar. Quer matar? Ei, vovô! Ei! O que é isso? Não se mexa! Cuidado! Ele é feroz com os desempregados! É ele? Quem? O... Godô? É! Não, eu me apresento! Ponzo! Claro que não! Mas ele disse... Godô! Não disse nada! Meu senhor, o senhor é o seu Godô! Eu sou... Ponzo! Ponzo! Ah é, claro que não! Ele disse... Godô! Não, ele não disse não! Eu sou... Ponzo! Esse nome não diz nada pra vocês? São radicais! Ponzo! São radicais! São radicais! Você já tem a máscara! Mas você fala... São radicais! Você está com preguiça de articular, de pôr pra fora as sílabas! Vamos lá! Vai lá! Ação! Não! Estão empenhado em... Você tem que... Fala mais! Não corre! Tá! Vê que você sente o que você está falando! Ele acha que... Ele acha que se eu ver o carregador com de ferro tão empenhado... Com de ferro tão empenhado... Se eu ver o carregador... Com de ferro tão empenhado... Tá! Tá! Fala... Vivendo cada momento! Ele acha que se eu ver o carregador com de ferro tão empenhado e encarregado em a bagagem... Que eu vou acabar empregando ele como patrão dele com carteira assinada! É só isso, seu assinante? Tem que então dizer isso? Só isso! É... Louque! Parado! Não! Quando você diz... Isso aqui já basta... Inclui o terreno! Porque o cenário não é mais o teatro! O cenário do filme é todo o terreno! Tudo isso faz parte do filme! Na rua, os ruídos... E tem que levar em conta que o palco não é aqui! O palco... Quando você fala... Isso tudo, você tem que pegar o terreno, isso tudo, e o universo, isso tudo se basta. Leva um lá para lá, e a outra aqui, e chuf. Ondas vermelhas de luz. Você tem que visualizar isso. Se você ficar só assim, recitando batatinha quando nasce, acho que tem que ficar... Veja, veja essas coisas. Veja o rastro de luz vermelha, branca. Tem que visualizar, o ator tem que visualizar. É como um cinema, ainda mais fazendo cinema. É muito importante visualizar o que fala. Como é que é? Não estou entendendo. Se você tiver que mejar, meja. Meja, é bom, claro. Porque, boa, é ótimo. É uma das coisas que eu mais adoro fazer. Acho que o Luke tem, ele tem, quando ele fala na pessoa, mas as mãos dele são trêmulas. A pessoa, butô, sabe? A senhora que arrumou o palitoca. Mas não é do teto, não é? Não. Era legal que vocês enxagaram, mas não era. Ela que arrumou isso aqui. Era um esboca, na verdade. Tem uma cena, Vlad está na dúvida. Ou o tigre ataca ou foge. To be or not to be. Tanto que ele fala, ele cita Hamlet. Ele cita Hamlet. Eis a questão. Chega de conversa fiada. Vamos atuar, já que a ocasião é propícia. Não é todo dia que precisam da gente. Outros fariam tão bem, se não melhor. O socorro que estamos ouvindo agora está dirigido à humanidade inteira. Mas aqui e agora, a humanidade somos nós. Vamos aproveitar enquanto é tempo. Vamos representar com dignidade, ao menos de uma vez, o papel de palhaço que o destino cruel nos reservou. O que acha disso? Tudo bem que de braços cruzados, honrando os prós e contras, honramos da mesma maneira a nossa condição. O tigre ataca para defender sua cria sem pensar um minuto. Ou então ele foge na mata mais escura. Mas a questão não é essa. O que estamos fazendo aqui? É isso que a gente tem que se perguntar. O que estamos fazendo aqui? Agora temos a sorte de saber. Nessa imensa confusão, só uma coisa está clara. Estamos esperando a chegada de Godô. Mas um tigre corre para socorrer o seu semelhante sem pensar um segundo. Ou então ele foge na mata mais profunda. Ou então foge. Tem que ser diferente. Um tigre vai e outro... Porque eles estão na questão de ser ou não ser. Tem uma cena que é o crepúsculo. Que é igual a cena... A luz deve ser parecida com a luz da cena do pozo. Quando o pozo descreve o pôr do sol. É o seguinte. O Vladimir fala. Uma coisa é clara. Estamos esperando o Godô. O estragão fala. É verdade. O Vladimir fala. O que a noite caia. Quando ele diz o que a noite caia. A luz começa a querer. A noite faz sua entrada em cena. Aí a luz vira a noite de vez. Incontáveis torrentes. De luz vermelha e branca. Começa a perder a intensidade do seu brilho. A ficar pálido. Sempre. Cada vez mais pálido. Cada vez mais pálido. Cada vez mais pálido. Até que... Acabou. Hoje. Aqui no hemisfério sul. É o primeiro dia do ano. Então é um dia de festa. Tem dois irmãos que nasceram. Em dia 24. Luiz Antônio e o Gil Batista. Então eu tenho uma data. Essa data é para mim. Inclusive. Moçambique. Quando eu fui na independência. É o ano novo lá embaixo. Todos os povos. Do hemisfério sul. Não os ocidentalizados. Todos os povos. Eles comemoram como a festa do sol. Hoje é festa do sol. Novo dia. Nova sociedade. Nova maneira de pensar. Eu peço que vocês esqueçam essa coisa de cinema. Que está destruindo a emoção. A peça. Ontem a peça. Como eu disse ontem. Só começou depois do poço. Até o poço estava tudo ensimesmado. Põe para fora. Faz piada. Vive a peça. A peça é viva. Estava muito estranha a peça. Mas hoje vamos aproveitar São João. Para mandar ver. Não. Narui. 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 Arru. Narui. 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 Em 1962, em 1969, aconteceu uma tragédia para o teatro brasileiro. A inventora do conceito de classe teatral, Cassilda Becker, uma das maiores atrizes do Brasil em toda a história, uma das grandes atrizes do mundo, morreu depois de 40 dias tentando curar um aneurisma. Aliás, ela morreu... Cassilda Becker, que tinha feito o Fernando Godot com o Valmo Chagas. Valmo Chagas desligou a máquina, porque ela podia sobreviver, mas em estado vegetativo. E foi um dia muito triste, foi uma época muito triste, porque houve uma modificação total no teatro. Realmente, ela conseguia, mesmo depois do AI-5, ela conseguia reunir toda a classe teatral. E praticamente, como nas reuniões todas da classe teatral, ia o segmento de todos os lugares, iam todos os artistas de cinema, de artes plásticas, de todas as grandes assembleias onde ela brilhava. Isso tudo foi um choque, desmontou tudo. Aí tinha que começar tudo de novo, não é? E nós, para conseguir suportar aquele período tão difícil que foi um ano depois do AI-5, ela tinha sido expulsa do programa dela na Rádio Bandeirantes e do cargo que ela tinha na Secretaria de Cultura, cargo que ela ajudava muito todas as artes teatrais. Ela, inclusive, foi responsável pela fundação do Condefat. Enfim, era uma mulher, uma líder política, uma grande atriz, muito inspirada. Quer dizer, depois dessa época, praticamente, nós fizemos um espetáculo na Selva da Cidade que quebrava, tinha um rinque que quebrava tudo, em cada cena era uma quebra de uma instituição. biblioteca, família, parque, casa, bordel, até que no fim se destruía tudo e se chegava no chão. E começava, era a Selva da Cidade, do jovem Brecht. Assim a gente começou depois dela. Porque a gente precisava de quebrar tudo mesmo e entrar para uma coisa que vinha depois na história da oficina. no teatro, a gente começava mais um teatro antropológico, que a gente ia à raiz do humano e do transhumano. E nós aprendemos muito isso com ela, o humano e o transhumano. que a Cacilda tinha uma comunicação elétrica muito grande com o cosmo todo. Mas, mesmo assim, ela está viva em nós. Viva Cacilda Becker, como gritou Caetano uma vez. Viva Cacilda Becker. Dada a existência um Deus pessoal, assim, como eu, que das alturas de sua divina apatia, de sua divina apatia, de sua divina afasia, afasia, é um deus preguiçoso. Um deus pessoal com barba branca, fora do tempo, do espaço, deboche do deus, e sua divina apatia, faz a rir do apatia, que das alturas de sua divina apatia, afasia, gosta muito de nós, com algumas exceções. A exceção é oposo, não tem que ter o endereço. Nos recentes trabalhos de Grande Otelo, de Paulo Gustavo. De Grande Otelo e de Paulo Gustavo, de Grande Otelo, de Grande Otelo, de Paulo Gustavo, de Grande Otelo, e sofre como a divina Carmen Miranda, com aqueles que não se sabe porquê, mas o tempo vai revelar. Estão mergulhados no tormento, levando esse inferno aqui para o céu. Levando esse inferno aqui. Aqui! Não, aqui, 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 aqui. Levando esse inferno aqui. No nível humano, esse inferno aqui para o céu. Tão azul por momentos ainda hoje. Tão azul. Por momentos tem que levar mais gostoso. O céu é gostoso. Olha, então, imagina uma labareda aqui. O céu é esse inferno. O céu é bastante delícia. Você tem que ter mais humor. Tão gostoso. Tão calmo. De um calmo que, apesar de ser passageiro, é melhor que nada. Apesar de ser passageiro, é melhor que nada. Eu acho que é um pouco declamado. É, declamado. Mas vamos fazer do começo. Dada a existência de um Deus. Dada a existência de um Deus pessoal. Assim como eu. Na terra, no mar, nos ares. Vou ser breve. Recomerço. Coincidentemente, simultaneamente, a pessoa está diminuindo. O tênis, a aviação. Não se sabe por quê? O tênis é como se estivesse falando assim, tudo igual. Mas bem pronunciado. O tênis, a natação. É bem mecânico. O golfe, é o golfe. De novo, como de inaugurar o tênis. Faz uma inauguração completamente mecânica. Biomecânica. O tênis, a aviação. O tênis, o golfe, tudo mecânico. O tênis, o golfe. Não. Você está querendo dar uma tragédia para o tênis, para o golfe. É uma coisa mecânica que está vindo a dar uma dica. Não, mas tem um fluxo contínuo. Sim. É um contínuo, você que é músico. E aí é um contínuo absolutamente vazio. Falta o estado de mania, sabe? Uma pessoa que tem um surto, uma mania. Você vê na rua umas velhas que escrevem sem palavras. Assim como você deveria falar. Escreveu uma palavra. As coisas quase que se juxtapõem, se atropelam. O estado de mania mesmo. Vamos ver. Daí vamos chegar lá. Ah, bom. Coincidentemente, simultaneamente, a pessoa. Coincidentemente. A pessoa. A pessoa. A pessoa. A pessoa estimem o estedimento. Simultanamente. A pessoa. Você está explicando o que é. Não explica. O tênis, a aviação, a facação. Babababababababababababababababababababababababa. Não explica, solta mecanicamente essas coisas. Apesar da yoga, do golfe, tanto de 9 quanto de 18 buracos. Enumera, enumera rápido, não faz nem gesto de yoga. Chove, chove outra vez, chove, chove, chuva, 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 chuva. Chove, 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 chove. É tudo mecânico, chove, chove. E sendo esperado, por outro lado, que em consequência das pesquisas inacabadas, não vamos antecipar das pesquisas inacabadas mais coroadas pela cacacacacacademia de antropopometria, de... A cacacacademia de antropopometria, De cabeçudo, cabeçuda Parece que a humanidade é contra a opinião contrária É contra a opinião contrária Parece que a humanidade é contra a opinião contrária É contra a opinião contrária Fala mais alto Não morre Porque a humanidade está contra a opinião contrária Apesar do desenvolvimento físico da prática dos esportes Os tais do tênis, futebol, natação, equitação, babacação Academia, os esportes de inverno, de verão A patinação no gelo, no asfalto, o tênis A pessoa, não sabe porquê A pessoa está diminuindo Vou ser breve, recomeço Coincidentemente, simultaneamente A pessoa, não sabe porquê Enfim, pouco importa, os fatos estão aí Fome! Fome! Tem alguma coisa que está funcionando? Eu não sei se eu sei É que eu tenho outra, uma referência Que você não tem Que é a referência do povo da rua Quando está tomado Quando está tomado, está tomado Ele não fica pensando nem passando Testes de arte dramática Ele está... Ele sente estar tomado Eu sinto muito a fonte Dessa cultura mesmo Dessa vida, vivida Você não sabe o que é a vida, a viver na rua Falta muito isso, vocês crescem E a Luqui que está na minha frente, sim E o Gogo Didi também Vem ao trânsito A pessoa Apesar dos progressos Da alimentação Da defecação A pessoa Está definhando Você é breve Recomece Os fatos estão aí A barba Os choros As chamas As chuvas As pedras Estão azul Estão calmo Para as pedras Quem pode duvidar Ucrânia Síria Iêmen Afeganistão Etiópia Palestina Haiti Mariana Yanomami Pataxó A cabeça É bomba Míssel Tanque Tiro Choque elétrico Pesticida Caça Guerra 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 Pessoas O mundo está acabando Tudo se desmorona Diante dos nossos olhos A cabeça está caindo O céu Em Marte Em Heradaquara Não se sabe porquê Apesar do Yoga Os fatos estão aí Pessoas O céu está caindo É o fim deste mundo Fome 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 Chegou lá Daí pra frente Foi muito rápido Parabéns Ser E lá vamos nós de novo Vem aqui Senhor Alberto Sim sou eu O que você quer Vem cá Vem cá Não ouviu O que é Seu Godot Claro Claro, claro, vem cá, vem, vem. Não vou dizer mais nada. Ele está de resguardo na camarinha e vai sair de lá com outra entidade. Sir! Dodô! Morreu! Eu adoro essa peça. Principalmente o segundo ato. É demais. Eu tenho que saudar os 40 anos do Sesc Pompeia. Eu me lembro... Quando eu vim do exílio, eu vim direto aqui para encontrar com a Alina Bardi. A Alina Bardi veio justo de uma reunião. Ela saiu correndo dizendo, diga que na Europa ninguém mais usa cadeira. Ela não queria botar cadeira. Ela queria fazer um teatro grego. Queria botar almofada no chão. Mas ela acabou fazendo essa cadeira. Essa cadeira é complicada, que não é totalmente cômoda, mas é a cadeira da Alina Bardi. Totalmente cômoda, muito bom. E viva a Alina Bardi! Viva! Viva! Estamos vivendo um grande tempo. Vamos aproveitar e vamos fazer muita coisa. A vida é absurda, mas é maravilhosa. E ao mesmo tempo, traje. Trágico, cômica e orgiástica. É a vida como ela é. Chega de esperar Godô! Tchau! 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 Tchau!